Vamos ler aquelas perguntas que eles mandaram aqui no chat? Você pode responder pra eles? Posso, claro. É porque tem alguém que tem algumas dúvidas que eles estão mandando aqui, aí você responde agora, tá bom? Vou pegar aqui uma, olha. Deixa eu ver. Doutora Cádia, isso realmente funciona? Porque eu estou cansado de ver diversas propagandas enganosas que só me deixaram mais frustrado. Cara, eu vou te responder isso do fundo do meu coração. E com toda a competência de uma profissional decente, honesta, que está trabalhando, que atua, que já curou milhares de homens. Claro que funciona. Isso aqui não é uma coisa de aprendiz. Isso aqui não é uma coisa de curioso. Isso aqui é um tratamento científico testado e comprovado desde os anos 60. Eu mesma trato há 37 anos com total sucesso. Jamais tive um único caso, independentemente do grau, de homem que não ficasse absolutamente satisfeito e, sobretudo, curado.